Todos esses problemas nas unidades de saúde de Duque de Caxias levaram o Ministério Público a entrar com uma ação civil pública contra a Prefeitura Municipal. A ação pede que seja restabelecido e regularizado o atendimento integral e contínuo à saúde dos usuários que buscam as unidades de saúde de Caxias. E que as filas de espera por atendimento sejam diminuídas, com a lotação e a remuneração adequadas de todas as equipes de saúde. O documento ainda pede que o município preste contas sobre o cumprimento das determinações no período de 48 horas, sob pena de multa aos gestores. A gente pede que o município, imediatamente após a decisão judicial que a gente também está aguardando, divulgue à população essa decisão para que a população tenha ciência de que a saúde é um direito. A gente reconhece as dificuldades da gestão em relação ao financiamento do serviço, mas a saúde não pode ser negada à população. A população tem que saber que ela tem o direito e não pode voltar para casa sem atendimento.